A Tantos Anos 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 Vivo a esperar Por uma resposta tua Sigo a sonhar Que sejas minha outra vez Se vais voltar Ou se ficas noutra lua Vou aceitar Um sim, um não, um talvez Não vou Deixar de querer-te para mim Não vou Dar parte fraca, desistir O amor Tem que depender da esperança Que me des Seja o que for, será O que vier, virá Se vens para mim Ou nunca mais Não vou deixar de te amar Seja o que for, será O que vier, virá Se voltares aqui Vou ficar-te para o mar Não vou deixar de te amar Seja o que for, será Vivo a esperar Por te ver à minha porta Dizem-me ao lar Se tenho um lugar para ti E sigo a sonhar E sigo a sonhar Enquanto tu não me acordas Eu vou lutar Até dizeres que eu perdi E sigo a sonhar E sigo a sonhar Não vou deixar de te amar Seja o que for, será O que vier, virá Se voltares aqui Ou ficares por lá Não vou deixar de te amar Seja o que for, será Seja o que for, será Seja o que for, será O que vier, virá Se vens para mim Se vens para mim Ou nunca mais Não vou deixar de te amar Seja o que for, será O que vier, virá Se voltares aqui Ou ficares por lá Não vou deixar de te amar Seja o que for, será Seja o que for, será Estou ligado outra vez para marcar Uma consulta para o meu coração Sou doutora, você tem que me ajudar Porque eu estou doente de paixão Por favor, dê-me a receita para esquecer Comprimido para a saudade que me dó Uma doce que não me faça sofrer Deixar de pensar em quem se foi Não consigo dormir mais Sinto febre de solidar É por isso que hoje venho aqui Sou doutora, estou em suas mãos Não consigo sorrir mais Nem suporto sozinho e me adoro É por isso que estou a pedir Sou doutora, dê-me por favor Um remédio de amor Um remédio de amor Um remédio de amor Sou doutora Sou doutora, pode ser que o seu olhar Hoje venho aqui Sou doutora, estou em suas mãos Não consigo sorrir mais Não consigo sorrir mais Nem suporto sozinho e me adoro É por isso que estou a pedir Sou doutora, dê-me por favor Um remédio de amor Não consigo sorrir mais Não consigo dormir mais Sinto febre de solidar É por isso que hoje venho aqui Sou doutora, estou em suas mãos Sou doutora, estou em suas mãos Não consigo sorrir mais Nem suporto sozinho e me adoro É por isso que estou a pedir Sou doutora, dê-me por favor Um remédio de amor Vamos dar um tempo E sermos os dois Vamos deixar que a saudade Salve o nosso amor Nosso sentimento Tem que respirar Para que os ventos da verdade Nos possam formar Senti tua falta Logo te ligar Do teu lado nada Nada sei Ouvi dizer Não queres voltar Já tens alguém O tempo que esperei Não quiseres te esperar Ouvi dizer O que o mundo diz Não queres saber Como eu de ti Vamos dar um tempo Foi a condição Sentir-se a voz do silêncio Fala o coração Senti a chamada E chamei por ti Do teu lado nada Sempre assim Ouvi dizer Não queres voltar Já tens alguém O tempo que esperei Não quiseste te esperar Ouvi dizer O que o mundo diz O que o mundo diz Não queres saber Como eu de ti Não foi o combinado Infamado entre nós Era apenas um prazo Um momento a sols Mas como a terra gira Com a noite aprendi Que afinal a mentira Só passa por ti Ouvi dizer Não queres voltar Não queres voltar Já tens alguém O tempo que esperei Não quiseste te esperar Ouvi dizer O que o mundo diz Não queres saber Não queres saber Como eu de ti Ouvi dizer Não queres voltar Não queres voltar Já tens alguém O tempo que esperei Não quiseste te esperar Ouvi dizer O que o mundo diz Não queres saber Como eu de ti Sei Que não vais ficar É questão de tempo Só mudar o vento E tu vais mudar Não sei pra quem vai Nem quero saber Escondo os sinais E pra não sofrer mais Fijo estar tudo bem Que ficas Pra sempre comigo Ninguém te leva de mim Posso viver Iludido Mas só um desvio Enquanto acredito Sempre sou feliz Não me dói tanto assim Sei Sei Está no teu olhar O outro é paixão Um amigo Um irmão Com quem podes contar Talvez por amor Talvez por amor Prefiro esquecer Calar minha dor Que fica melhor Só porque ouvi dizer Que ficas Pra sempre Comigo Ninguém Quem te leva De mim Posso viver Iludido Mas só um desvio Enquanto acredito Sempre sou feliz E não me dói tanto assim Ficas Ficas Pra sempre Comigo Comigo Ninguém Te leva De mim Ficas Ficas Pra sempre Comigo Comigo Ninguém Te leva De mim Posso Viver Iludido Mas só um desvio Enquanto acredito Sempre sou feliz Não me dói Não me dói tanto assim Adore Tu As 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 Sei que não sentes por mim Amor igual ao meu Mais do que amigo para ti É outro e não sou eu Mas também sei Não és feliz A noite vem e ele não está Sou eu quem estou Se não estás bem Choro contigo até quando não sei O tempo dirá E o tempo nunca mente Se nada me dá É melhor ficar Como tem sido sempre O tempo dirá Se foi tempo perdido Viver para te amar Sem nunca ser mais Que o teu melhor amigo Talvez um dia sem não Tu saibas que sou eu O passo que tu não queres dar Porque tens tudo o meu Nada pedi Tudo te dou Estou por aqui Quando não tens ninguém Sempre a esperar Sem querer saber O que virá O que virá Não precisa dizer O tempo dirá E o tempo nunca mente Se nada mudar Se nada mudar É melhor ficar Como tem sido sempre O tempo dirá O tempo dirá O tempo dirá Se foi tempo perdido Viver para te amar Sem nunca ser mais Que o teu melhor amigo O tempo dirá O tempo dirá É melhor ficar É melhor ficar É melhor ficar Como tem sido sempre O tempo dirá O tempo dirá Se foi tempo perdido Viver para te amar Sem nunca ser mais Que o teu melhor amigo Hoje ao fim de tantos anos Só pensando em ti E encontrei-te sem te procurar Cheguei a pensar Foi o destino Que assim quis Ou coisas que o amor Às vezes faz Pareceu-me ouvir O céu dizer-me para falar Falar-te Que nunca te esqueci E depois de nós Não consegui voltar a amar Só tive paixões Mas não vivi Mas olhei de novo E vi um quadro tão feliz Vi também que eu não tinha lugar Apaguei o sonho Desse amor que sempre quis E disse que ia sorrir Para não chorar Fica bem Fica bem Fica bem Onde estás Fica bem Sem rancor Sei que não podes ser minha E que estou a mais Fica bem Meu grande amor Fica bem Com quem estás Com quem estás Fica bem Fica bem Fica bem Que eu me vou Já que não estás mais sozinha Quando a noite cai Fica bem Fica bem Fica bem Adeus amor Hoje ainda estou sozinho E feliz talvez Mas não digo vida Diz assim Foram erros e caminhos Que fiz tanta vez Os culpados Por não estares aqui E hoje vou chorando Esse quadro tão feliz Ver também Que eu não tenho lugar Continuar sonhando Continuar sonhando Com o amor Que sempre quis Dizem-te a sorrir Para não chorar Fica bem Onde estás Fica bem Sem rancor Sei que não podes ser minha E que estou a mais Fica bem Meu grande amor Fica bem Com quem estás Fica bem Que eu me vou Já que não estás mais sozinha Quando a noite cai Fica bem Adeus amor Outra noite no bar O motivo é igual Recordar ou então esquecer Amigos ao bancão Cada uma razão Para chorar ou brindar Talvez Na conversa banal Um jogo de bilhar Umas cartas que fazem ler No olhar a raiz Que as canções do Tony Nunca deixam de nos dizer Saudades Quem as não tem De um grande amor Ou de alguém Que deixou para trás Na vida De uma cidade Ou de uma aldeia feliz De uma cidade perdida Saudades São o que são Tantas que veem e vão Mas voltam sempre mais tarde E encontrou-me sempre aqui A chorar ou a sorrir Bebendo um copo de saudade Outra noite no bar O motivo é igual Recordar ou então esquecer Do olhar a raiz Que as canções do Tony Nunca deixam de nos dizer Saudades Quem as não tem De um grande amor Ou de alguém Que deixou para trás Na vida De uma cidade Um país Ou de uma aldeia feliz De uma cidade perdida Saudades São o que são Tantas que veem e vão Mas voltam sempre mais tarde E encontrou-me sempre aqui A chorar ou a sorrir Bebendo um copo de saudade Saudades Saudades Quem as não tem De um grande amor Ou de alguém Que deixou para trás Na vida De uma cidade Um país Onde uma aldeia feliz De uma cidade perdida Saudades São o que são Tantas que veem e vão Mas voltam sempre mais tarde E encontrou-me sempre aqui A chorar ou a sorrir Bebendo um copo de saudade Onde uma aldeia feliz E você tentou... A chorar ou a sorrir Ai me disseram A chorar ou a sorrir E a chorar ou a sorrir Quem é que nunca teve um amor na vida Daqueles complicados de se entender Damos alma e corpo Nem sequer temos troco Mas continuamos loucos nada a fazer Não há ninguém no mundo sem uma história Do coração que chora e outro sorri Aconteceu comigo não ser correspondido E hoje sou mais um a cantar assim Eu por ela fiz tudo e tudo perdi Sei lá, vi, sei lá, vi Mas ainda me mudo que volta para mim Sei lá, vi, sei lá, vi Assim é o amor, seja como for Sempre assim Melhor não chorar, viver e sonhar Sei lá, vi, sei lá, vi Quem é que não viveu uma paixão louca Daquelas que nos cegam do coração Damos mais do que temos E nada recebemos Mas nem assim fugimos dessa ilusão Não há ninguém no mundo sem uma história Do coração que chora e outro sorri Aconteceu comigo não ser correspondido E hoje sou mais um a cantar assim E eu por ela fiz tudo e tudo perdi Sei lá, vi, sei lá, vi Sei lá, vi, sei lá, vi Mas ainda me mudo que volta para mim Sei lá, vi, sei lá, vi Assim é o amor, seja como for Sempre assim Melhor não chorar, viver e sonhar Ser feliz C'est lá, vi, sei lá, vi C'est lá, vi, sei lá, vi C'est, c'est, c'est la vie C'est la vie C'est la vie Assim é o amor, seja como foi Sempre assim Melhor não chorar, viver e sonhar Ser feliz C'est la vie